Música Programa Tudo A V por Andréia Velami Um oferecimento Home Design Shopping Boulevard 161 Marcato, perfeito para quem é exigente Líder interiores e Sierra Móveis Oi gente, eu estou na Casa Cor São Paulo Mais um ano tendo o privilégio de estar com Roberto Migoto Que foi há três anos atrás o nosso anfitrião da Casa Cor São Paulo Este ano Tudo A V vem com um formato diferenciado Eu acabo de chegar do México e consegui essa entrevista exclusiva com Roberto Apenas para apresentar a vocês um pouco da 25ª edição da Casa Cor São Paulo Roberto, que bom, eu te agradeço muito a oportunidade de estar com você Mais uma vez apresentando sempre um projeto singular da sua autoria Música 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 e mais baixos. Por se tratar de uma exposição dentro desse conceito também de sustentabilidade a gente deixou, é tudo aberto, é tudo vazado o que dá, o que quebra um pouco são esses painéis com telas vazadas que quando as pessoas estão passando lá eles percebem o ambiente, percebem o skyline. Então, é uma proposta que você pode ter um teu living, um gourmet um lugar para fazer uma refeição gostosa uma lâmina d'água para se refrescar uma jacuzzi aqui, de repente, onde a gente está um lugar gostoso para você se energizar, para ler, para conversar para bater papo além do container que é todo em aço cortem com chapas, que a gente está mostrando então os lançamentos da Deca e mais, mostrando aqui do outro lado também os banheiros colocados, os lançamentos aplicados e mais, mostrando aqui do outro lado Música Alberto, você trabalhou aqui com materiais também bastante diferenciados e o mais importante, você conseguiu trabalhar com material contemporâneo, um material extremamente atualizado, mas que ele desapareceu, ou seja, ele não concorreu nem com o local, nem com a proposta da apresentação do produto. É, eu acho que uma amostra de decoração, no caso o Casacor, que é sempre bom participar, porque é sempre um exercício de renovação, de criatividade. Então, a gente sempre fala, poxa, fazer Casacor, dá tanto trabalho, uma correria, mas estamos aqui de novo, mas assim, no final você fica contente, parece que está sem lua de mel, entendeu? Com o seu espaço. Então, na verdade, a gente quis fazer, fizemos essa caixa toda em estrutura metálica, o contêiner todo em aço cortem, que é super bacana, abusamos do marrom na estrutura toda, que se mistura com todo esse verde que você está vendo, e basicamente o cinza, o piso em granito cinza. Que ficou, aliás, um resultado muito bom, inclusive interessante, porque não é muito caro, entendeu? Para as pessoas poderem aplicar em suas casas. E dentro disso, então, criamos um ambiente social, né? Que é integrado com o gourmet, e nesse ambiente social, aquilo que a gente gosta de fazer, né? Na parte da decoração também, interagindo com a estrutura. Então, dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor, que foi o laranja. E dentro do conjunto marrom e cinza, um toque de cor. Se alguém pedir para eu cozinhar alguma coisa, não vai sair nada. Sou um péssimo cozinheiro, mas eu adoro comer. Eu sempre troco o que é legume, o que é verdura. Eu nunca sei, na verdade, o que é o que. É, o brigadeiro eu sei o que é. Se você me perguntar quando eu lembro de cozinha, eu lembro muito da minha babá, porque ela cozinhava muito bem. Áurea. Porque ela sempre fazia uns pratos diferentes e tudo que ela fazia era gostoso. Eu sou conhecido por menu kids. Eu gosto tudo que criança gosta. Brigadeiro, é bolo. Marcado. Perfeito para quem é exigente. Sistema REIC Sistema REIC é um sistema muito utilizado pelo nosso escritório, em residências também, não só em apartamentos. Ele é um sistema que possibilita a liberdade na hora de projetar, sem comprometer a arquitetura. Então é um sistema muito tranquilo de ser utilizado por essa maleabilidade, por essa facilidade de vedação e abrir todo o vão para o exterior. Sistema REIC, Sistema REIC, Sistema REIC, Sistema REIC. E vale um pouquinho, Roberto, você acabou de chegar também no Salão Internacional do Móvel de Milão. Você aplicou no seu ambiente algumas das tendências que você viu em Milão? No caso da cor, todo mundo fala, poxa, tem ano que tem muito vermelho na feira, tem muito laranja, tem muito azul. Na verdade, as cores existem sempre, né? Aqui, no caso, nada melhor combinaria com marrom e cinza do que o laranja, entendeu? Então, para dar esse toque de cor agradável, mas não foi baseado em tendência, não. Então, essa brincadeira de cor fez parte da nossa proposta, a mistura, a combinação de cores. Então, essa brincadeira de cor, todo mundo fala, Também trouxe essa mesma unidade, esse mesmo conceito para o tapete, vestindo o ambiente, mas com um toque de personalidade. Me fale um pouquinho dessa sua escolha. Quando a gente está pensando num projeto, a gente vai buscar os parceiros para fazer o projeto. Então, nós convidamos a T3, uma empresa, a Squerba Cá, em São Paulo, se ofereceu para fazer o tapete. Quando nós mostramos o projeto, eles falaram, Nossa, mas é muito simples, eu acho que nós nem vamos fazer. Eu falei, olha, você devia pensar melhor, porque ele queria fazer um tapete mais desenhado, mas eu falei, não é essa a proposta, a proposta é de limpeza total, sabe? De repente, as peças, as coisas vão se encaixando. E, realmente, no dia da inauguração, ele falou, Ah, realmente, você tinha razão, Roberto. O tapete é muito elegante, né? É muito bacana, na verdade, é um grande tapete cinza, que, de repente, ele é só finalizado com uma faixa laranja, que aí eu acho que tudo vai conspirando a favor, sabe? Eu queria até que você falasse um pouquinho também, Roberto, sobre a sua escolha do imobiliário, né? A gente fala, né, que essa coisa de ser muito claro no seu trabalho, na sua trajetória, não é novidade nenhuma, né, para os espectadores do Tudo Aver, para o mercado da Bahia, o quanto eu admiro o seu trabalho. E uma das coisas que me chamou a atenção foi, eu percebi, em Milão, que existia uma certa tendência na utilização de debrum imóvel, mas não tinha visto a colocado com a sofisticação e a nobreza que você aplicou. Me fale um pouquinho disso. Então, por exemplo, eu acho que aquela coisa, a tendência, você tem que saber usá-la, mas não usá-la como, sabe, como base total de um, sabe, usar sutilmente. Você percebe, por exemplo, nessas chases aqui, que estão no espelho d'água, a delicadeza, né, dessa faixa, no marrom, com branco e mais uma faixa. Então, isso dá uma personalidade, dá uma sofisticação. A gente pode se referir a chases criadas com esse tuí de couro, né. É muito bacana que, aliás, foram criadas, essas duas, três peças importantes que estão no espaço, foram criadas com exclusividade pelo Ricardo Menelli, que é arquiteto, que é dono da área, que então está lançando as chases e a mesa Favo. Tem que ter algo mais, né, tem que ter um toque de personalidade. Então, a mesa é um sucesso. As pessoas estão sendo mais fotografadas que Gisele Veide. Então, a mesa é um sucesso. E aí O isso é um sucesso, é um sucesso. E aí Uma das coisas que também me chamou a atenção, que eu gostei muito quando cheguei no ambiente, por coincidência, como eu acabei de dizer, cheguei do México, ou seja, cheguei do deserto mexicano, cheguei no seu ambiente absolutamente despretencioso, onde você não quis usar aquela produção exagerada de muitos livros, flores, e você foi na contramão. Me fale um pouquinho disso, Roberto. Então, eu acho que a ideia de uma amostra é essa, entendeu? É como se fosse um destile, você está lançando uma nova coleção, mas de repente usável, entendeu? Então, essa coisa da produção exagerada, eu acho que está totalmente fora de moda, descartada, principalmente no evento, não funciona, mas como também conceito do projeto, desse grande vão, da limpeza, das caixas em volumes diferenciados, da transparência, nada combinou melhor, além do laranja, como toque de cor, em cima da mesa fava, essa coisa orgânica, com os acrílicos e os cactos. Primeiro, por vários motivos. Primeiro que é bonito, chique, é funcional até, muito funcional, porque até é uma questão de manutenção, né? E dá essa diferenciação, essa sofisticada. Eu achei que foi, eu não sei, acho que a gente foi feliz novamente. Obrigado. 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 Roberto, eu te agradeço muito mais uma vez a participação no programa. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela construção da sua carreira e, acima de tudo, pelo embasamento que você dá em todos os seus projetos. Uma das coisas que me deixa mais feliz em trabalhar, com o que eu trabalho, é ter a oportunidade de dialogar, de trocar com profissionais como você, que tudo o que faz tem um embasamento, tem um fundamento, tem pesquisa e tem estudo. Eu quero aproveitar a oportunidade para que a gente dê uma volta pela Casa Cor, vamos eleger uns dois ou três ambientes para também celebrar os 25 anos de uma amostra tão importante como a Casa Cor no Brasil. Obrigado, eu estou feliz de estar na Casa Cor novamente, de estar falando com você, com o seu programa e ter feito modéstia à parte, eu acho que está lindo, está super bacana, está diferente e até o próprio Ângelo Derenzi, presidente da Casa Cor, falou que realmente você superou, entendeu? Então, se superar faz parte do seu trabalho. Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. All you need is love All you need is love 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 is all you need Love is all you need Love is all you need Oi gente, nós estamos na loja Líder, na mostra da loja Líder que se intitula Minas com Bahia, onde todos os móveis são de fabricação própria da Líder, essa empresa mineira que veio para ficar e abraçar junto com os baianos, uma coisa bacana, uma bossa e um trabalho bem interessante. A Líder é uma loja com fabricação própria, como Cristina falou, que inclui e que abrange do colchão aos móveis estufados, cadeiras, bancos, painéis. Nós colocamos fotógrafos mineiros e baianos para dar essa fusão, essa cultura dos dois estados, Bahia e Minas, que deu muito certo e ficou muito interessante. All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need A Líder é uma loja com fabricação própria da Líder, na mostra 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 da Líder, na Yeah, that's right, that's right Yeah, 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 that's right John, how was it for you this experience? It's been a pleasure to participate in a casacou projecting space for Bacará Me conti, como é que foi essa experiência pra você? Experiência única, né? A gente conseguiu aqui, o conceito do projeto era fazer um ambiente clean, contemporâneo e mais conceitual, um antiquário conceitual que destacasse as melhores peças da Begana e são peças maravilhosas, temos o Luz da Ladró, que são dois no mundo né, uma porcelana espanhola nós temos também o primeiro lustre em LED da Bacará no mundo também são peças bastante exclusivas e quem pode até explicar melhor aqui essas peças é o próprio Began, o Luiz e aqui todo imobiliário também, Philip Stark, assinado pelo Philip Stark Luiz, é um prazer estar com você eu queria que você me contasse como é, como é que a gente pode esperar no Brasil essa loja que chega, essa loja exclusiva da Bacará eu estive recentemente, há pouco mais de um mês, no Museu Bacará em Paris onde a gente teve a oportunidade de ver um projeto todo desenvolvido por Philip Stark o que a gente pode esperar desse projeto no mercado de São Paulo? A gente pode esperar o melhor, inclusive a gente pode esperar mais do que aquilo é pela primeira vez um arquiteto fora o Philip Stark vai desenvolver um projeto da Bacará vai ser a maior loja do mundo depois de Paris e quem está fazendo isso é o Migoto, o Roberto Migoto ele que está desenvolvendo todo o projeto, foi aprovado por Paris e ele foi escolhido para isso vai ser uma loja de três pavimentos com subsolo quase mil metros de construção e vai ser fantástico quando que a gente vai poder conferir a inauguração desse projeto no mercado nacional? se tudo der certo e a construção no Brasil não atrapalhar mais os atrasos porque está todo mundo construindo, a gente espera esse ano ok, eu queria parabenizá-los pelo espaço foi um prazer estar aqui com vocês e espero na inauguração estar aqui conferindo e dividindo com o nosso público mais um projeto que leva a assinatura de Roberto Migoto e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se erra móveis.